Mas vamos para a batalha. Vamos começar com porrada já. É assim que é bom, né? Sentido pra quê, né? É melhor não ter isso com sentido da cabra. Tá um alô pro Zang aí por mim. O Supreme tá mandando um... Alô! Alô, quem fala? Ah, pronto. Virei telefonista de 1992 agora. Você quer que eu dê o teu pager pra ele? Por favor. Ó, aqui é corrida. Tem que só startar. Sim. Maratona. Maratona para salvar os amiguinhos. E vou ficar... repetir o que eu tinha falado a outra vez. Que eu fico puto que eles não usam aquela ponte ali atrás. Que é a melhor gargalo que eles têm. Esse aqui, né? Isso aqui, né? Exatamente. Cara, eu nem ligo pra quem... Olha isso daqui, né? Porque eu repito tudo sempre. Eu repito tudo sempre, eu repito perguntas, eu repito... Eu sou foda às vezes. Aí os cara vai te esperar também. Eles até conseguiram um gargalo ali. Vai te esperar e eles saem com o Xalu. E aí, Cadinho, beleza? Cara, valeu aí pelos bits, mano. Como é que você tá? Ó, o Supremo pediu pra eu dar um alô pra você agora. Quem? Supremo? É. Cara, fala pra ele que eu tô ocupado hoje. O Supremo falou que tá muito interessado na sua conversa, tá? Pra você retornar a qualquer momento que ele te responde. Telefone sem fio essa porra agora. Agora é pronta. Parabéns, Ostrogos, pela melhor estratégia de defesa. Não, olha... Olha isso aqui. Olha esses arqueiros aqui. Esses aí foram os muito sérios da última vez que eu lembro. Tá, mas agora eles deram... Cara, o que que eles fizeram na defesa, velho? Eles não fizeram a defesa. É, eles estavam bonitinhos segurando a torre no gargalo ali e saíram correndo. Nossa, velho. Será que esses arqueiros eles vão sobreviver? Não vai nada. Não vai, né, cara? O rapaz acabou de ser empalado aqui e me responde a pergunta. É, deu muito ruim, velho. Tem que ir pra jogar o arco. Enquanto isso a gente vai lá pegar o Staling. Sim. WP... É, pois é, cara. E aí, Meg, boa noite. Estratégia nível Gun of Thrones. A torre foi destruída. Olha, aquele deles tá certinho ali na ponte. É só deixar o resto ali também. Sim. Pronto para a batalha! Já falaria que você tem, que você me deu a Light Skimisher ainda. Sim, mas ela consegue matar esses Staling aí. Ata mais que o resto tá distraído. O inimigo está caindo em uma das barricadas. Barricada tá onde? Ah. Nossa, existe uma barricada no lugar perfeito ali pra matar aqueles caras ali. Então. Burro, burro, burro. Ah, vamos cavalheiros! Vai cavalheiros, eu confio em vocês. Vai, vai, vai. Não, não é pra parar. É pra ir. É out, né? Out. Só vem... BOOM. É, Meg, eu nem assisti essa série aí, não. Que tanto já foi cancelado Qual série que foi cancelado? Legado de Júpiter De herói Apesar que eles cancelaram a série de heróis E a de vilão tá fazendo Como é que os caras conseguem não fazer Bem uma série de heróis Porque herói é todo mundo curto né É que as vezes vai pra aqueles outros temas Tentar fazer uma série com mais reflexões morais Esses com uma merda Reflexão moral o que? O negócio é Da porrada e soltar poderzinho Mas o povo gosta né O negócio é fazer tipo Aquela série da Prime Qual é que é o nome? The Boys Heróis totalmente Loucaços Me explica porque Que te ajuda parece um nerd mental E o Yaya inimiga é Normal 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 É exatamente assim também Acontece Você tá jogando contra o inimigo Ele vai lá coordena um ataque de 3 facções diferentes E nem sabe da onde veio Aí você transforma em aliado Cadê esse ataque secundizado? Não existe Perdi ou não Invencível também é muito bom É da Amazon Você assistiu esse aí? Qual? Invencível a animação Não Mora! 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 Tá eu vou tentar encher o saco dos cara com essa lança ali atrás Ah Na verdade Na realidade Quem Aqui eu acho Agora que vocês podem perseguir esse Estilo em que se dá uma força... ...e que tem 2 grupos Onde? Aqui né Nesses 2 grupos aqui Tá Tô preso com um E o outro tá correndo lá atrás uhum Ele vai atirar na gente Aqui tem só quatro Vou matar, senão eles voltam, né Já sumiu, já tem um Estou perdendo a batalha agora Estava ganhando de dois grupos, ficou um Eu comecei a perder, vai entender É, João, aí que é da hora, você vê a adaptação, pô Quando você já leu o quadrinho Toma ali Toma ali Toma ali, porrada Ah, vou deixar o cavalo brigando até morrer, eu também Ó uma águia Do nada É, os taigus estão vindo Uma águia, bem de boa aqui, cara Tá, aqui nós temos, deixa eu ver aqui O que nós temos de bom, um medium Bastante coisa Heavy Infantry, Heavy Infantry Heavy Spear, Heavy Spear Vou montar a formação de Pyke, Mary, onde está o deles Pyke, Skimisher Tá, eu vou ter que invadir junto contigo aqui, né Exatamente, a gente vai pelo esse medium aqui que eles estão Não quer aproveitar os Skimisher A gente tem um arqueiro pra pegar lá em cima ainda, tem que ficar pegando essas unidades isolado Não, eu digo os Skimisher que nós temos Ah sim, a gente vai atirar nos Pykemen deles lá antes de avançar Tá, aqui acho que correu, hein Marqueiro lá Vou direto nos arqueiros Esse aqui eu acho que eu consegui matar, tá piscando a liderança deles Três cavalinhos e um sonho Tomar o Pykemen aqui pra eles não pensarem avançar Já estou colocando o meu Skimisher atrás de vocês, hein Vamos lá do lado esquerdo E aí Vigário, boa noite Vigário Vigário O Pykemen tá ali bonitinho pronto já Saxon Javelin Man Toma, arqueiros Blum Vocês são Elite? Germanic Hunter, acho que eles moram Tô levando meus 13 cavalos poderosos aí pra ajudar Tá, já tô aqui com... Vou ativar esse negócio de Precision Shot É, só clica com o direito lá que ele ativa sozinho Quando eu voltar, Recargo Acho que tá vindo uns fogo amigo aqui O cara viu uma briga aqui Tá dando fogo amigo? É, o Pyke tá tomando dano, não sei de onde É, nossa... Ai pra caralho Caramba, não, 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 não Valei de atacar aqui Tem que deixar mais pra frente É, nossa... Nossa, os cara levaram na nuca Nossa, a cavalaria... Ah não, rapaz, a cavalaria chegou Aí eu fui, hein O Leroy Jackins O Leroy Jackins Cara esses Germanic Hunters estão vendo um pau na cavaliaria ali em cima E eles estão perdendo, mas vambora A Sistência de guerra e batalha O Leroy Jackins O Leroy Jackins Atenção! Vamos pegar as trocas por aqui Vamos ver se dá boa Nossa, olha isso aqui velho O que? Essa batalha insana aqui Batalha insana contra o arqueiro Que não corre Pra matar os dois cavalos O meu já desistiu Olha o general dele lá, joga lança nele Olha o general dele lá, joga lança nele Os meninos estão mortos e eu estou correndo por suas vidas O que é que é um cavaleiro? O cavaleiro lá em cima, acho que fugiu também O cavaleiro lá em cima, acho que fugiu também Fugiu Melhores arqueiros do Brasil Melhores arqueiros do Brasil Boa noite Vou voltar os Pykems pra não perder eles aqui E aí galore Briga de formigas, uma dor de formigas sim A janela desde aí pra cima, se não for pra cima vai ficar feio né velho Cara, não tem que ficar feio, você tem que ficar vivo Não, é questão de honra Cara, pra quem honra você tem 200 mil pessoas pra lutar contigo Honra na batalha Honra na batalha Três líderes É que meu general vai morrer agora hein Cara, eu espero que sim Vai morrer, eu falei sim velho As pessoas morrem Ele deve tá coitado da vida Olha Os caras do outro lado vai chegar com a perna malhada ali do outro lado Ele já tá com 52 soldados na... na croca dele Tô com 94, meu general Matou 21 já Tá, deixa eu tirar esses caras aqui Porque eles tão... tão apanhando demais Se não depois morre o Zang fica Ih, matou meu soldado Meu soldado tem ruim mesmo General que... é foda Boa noite Pendulum, beleza? E começou a demandar em massa Uhum, já era pelo jeitinho Se virar apanha mais hein Generador correu Correu mas não morreu Aí o resto vai junto Devandaram tudo Pega, pega Vindo cada vez, vindo cada vez Filho indiano, né As coisas que a gente tem que fazer por vassalos, viu As coisas que a gente tem que fazer por vassalos, viu Olha, olha os arqueiros deles aqui, ó Vão dar uma surra, né gente Cuidar aqueles arqueiros lá, velho Elite Warrior Aqueles arqueiros são bravos Né? Mais forte que todas essas fortaleiras que tava brigando aqui Aguentaram duas cavalaria Sua tropa do você Leve-se Eleve-se 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 Por um lugar que você vai matar Cuidado, cuido, cuido É, mas você tem uma tropa tu ali que ta indo pro saco também Algumas Olha, o herói deles voltou O herói, o senhor Receba A animação dos caras se matando é a melhor coisa Luz Cara, acho que vamos marcar um psicólogo aí, velho. Só mandou fatos, pô. Receba a lança também. Vocês tem que arremessar lança, senão o Spike vai comer vocês da porrada. Arremessa, 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 arremessa. Agora precisa mais. Tome, tome. Só umas porradões. Uh, Soled! Morto. Agora a Arrem lá por trás, dando a volta olímpica. Sim, cheguei nos arqueiros, pelo menos, mas você sabe que esses arqueiros aqui são... Ah, mas você tem projeto pra arremessar deles também. Vou mandar um só neles e vou fazer o... Ih, morreu. Correu todo mundo. Só os arqueiros aqui não, cara. Vocês já que são o MVP da batalha, né? Vocês correram? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, esses arqueiros... É, agora é a hora que eu crasho o jogo. Já vou encerrar rápido aqui pra não dar tempo disso. Mas, sei lá. Parabéns, e o Ostrogos? Você é um cucu. Se eles tivessem ficado paradinho na ponte, dá tempo de a gente chegar e sanduichão, cara. Pior, né, velho? O jogo tá meio travando pra mim. Passagem de turno. Estamos aqui ainda na Península Ibérica, fazendo nosso serviço, né? Parece até que essa batalha tá demorando mais de um mês, cara. Né? Até parece que a passagem de turno passa... Quantos anos? Nenhum, na verdade. Na verdade, nenhum. Cada passagem de turno passa... Quatro meses? Três meses, na verdade, né? São quatro estações ali. Então demorou. Sim. Foi três meses da gente correndo pra chegar na cidade. Uhum. É, o modo romance até é ok, velho. Mas, sei lá. Não. Acho estranho. Tá acontecendo um monte de coisa aqui, piscando um monte de coisa. É, o Imperio Romano que tá... Paz, 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 paz. Ah. Lugans foram destruídos. Chegar pra Cretivar sempre falar, então, eu queria jogar a Three Kingdom só pra jogar a minha facção, mas depois eu não vou jogar mais nada, tem problema? Cara, se duvidar, eles falam, não, não tem não, bora lá. Cartago Nova, a gente tá bopando. Não, promete eles dão, eles são mó de boa. Sim, velho, nossa. Esse daqui eu conversei lá com o Josh, né? Grande Josh. Ele, tipo, demorou 5 minutos, na verdade, de início ele falou que não tinha, né? Ele só ia liberar ali quando eles fossem lançar algum conteúdo. Aí demorou 5 minutos depois, ele simplesmente falou, ah, cara, a gente consegue, pra esse jogo eu consigo te fornecer uma Q inteira. Ó. Opa. Bora então, né? Vamos ganhar sim, Mega, acessa te espada do Taurox. 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 Fazer grana. Que dia? Não sei. Se vai lançar 12 de julho, né? Tá. Já tá bonito hoje. Isso daqui é só pra você, ó, Levy. Já que você me chamou de bonitão, então... Tô no estilo jogando aqui pra você todos os dias. O cara fala que eu tô bonito, eu tenho que... Ficar no sprint, né? Se vai lançar dia 14, Mega, provavelmente a gente vai ganhar uns 5 dias antes. Nossa, velho. Você lembra dessa nossa batalha, a falha aqui de... Naval? Qual? Essa batalha da esquerdinha aqui, ó. E o Lispo? É. Que a gente jogou 47 barcos aí. E não conseguimos fazer nada? É, bicho. É, que pode, cara. Divo da noite, muito obrigado, Levy. Opa da catapulta aqui, não presta. É que eu tô de porta fechada, né? Meu pai tá dando aula de porta fechada, eu consigo escutar tudo que ele tá falando na aula. Teu pai na aula do quê? Física e biologia. Cara, você sabia que eu ia fazer física, né? Claro. Coragem, hein? Sim. Se eu fizesse, eu acho que eu ficava louco. Teu pai é louco? Um pouquinho. Beleza. Não, Mag, nem brinca. Cabeu da régua, bigodinho fininho, exatamente, Pendulo. Eu tive três campanhas simultâneas de Warhammer, eu quase morri. Nem brinco isso. Tá, o exército visgo, a gente tá recuperando tropas aqui ainda. Esse meu exército aqui tá de boa, a gente pode começar a avançar com ele. Olha isso, Mag fazer biologia e química e industrial ao mesmo tempo, velho. Tá explicado agora. Sim. Vamos ir avançando com esse exército aqui. Eu não sei por que eu não ataquei o Bracara aqui ainda. Eu não lembro, acho que eu tava recuperando tropa, né? Nossa, a guarnição de Constantinopla tem infantaria tier 3. Tá, vamos para a batalha de Bracara. Nós temos Siege Tower. Oi, por que eu não posso atacar? Terminamos de construir já, Siege? Já? Temos uma aqui, ó. Deixa eu ver essa tela. Tá de sacanagem, multi-twitch. Divo da noite. Divo da noite. Pois é, o Superman, por isso que eu já sou louco. Faço ciência da computação. Cadê a tela do Elrin? O que que coloca ali quando você põe ali o play? Option, manaveiro. Só que não tá... Deixa eu continuar o Siege. Esse meu exército não consegue nem aparecer. Ó, não sei o que que rola, cara. Vou esperar pra fazer o outro, então. É, acho que se você cancelar aquela torre que tá fazendo ali, deixa você atacar, provavelmente. Não. Ah, cara. Cagado, não. Aqui, mas olha só. Eu cliquei aqui, ele me deu que eu tenho uma Siege e tá em construção, mas nós não temos construído. Isso aqui me tolou, hein? Aí eu aqui, eu tento olhando na torre de cerco e não vi que você tinha colocado um Juliette agora. Não, não fala mal do Juliette. Não fala mal do Juliette. Cara, que meteu o Juliette. Vou bater nesse exército aqui antes que ele fique grande. Pessoal, vocês estão vendo que o Zang, ele é contra a utilização de Juliette, hein? Vamos cancelá-lo. Por favor. Bem-vindo ao time dos loucos, Felipe. Me passa o Twitter aí, rapidinho. Não tenho. Jog, ele é incancelável. Maldito que é, caroto. Como diria, como é que é o cara do Star Wars lá? Faz o, acho que é o Mace Wind do, do Samuel Jackson. Ele fala, he's too dangerous to be kept alive. É o quê? Ele é muito perigoso para ficar vivo. Porque ele não tem Twitter. Tá, eu tô dando uma olhada aqui, relembrando onde é que estão nossos exércitos. Nossas tropas. E é isso aí, não tenho mais o que fazer, vamos tentar passar o turno, o jogo não vai me permitir, né? Óbvio. O jogo não permite a gente passar o turno. Eu tô muito triste com as infantilhas que eu tô recrutando, custa 410 para manter. É, é caríssimo, hein? Se precisar de grana, eu tô ganhando bastante grana por turno aqui. É, eu também, mas depois se terminar de montar esse exército aqui, eu tô bom. Então já faça uma reserva de emergência pra saber que você tem gastos aí. Minha reserva de emergência chama Constantinopla. Cara, você ainda tá com esse dedo, Constantinopla? Opa, eu só preciso cuidar desse outro problema que tá aqui me atacando, né? Que são os guipeds, atacando os trogudos. Continua a seguir! Você não consegue enxergar, cara, quem... Eu fico imaginando porque que existe tanto acidente de moto. Quando os caras usam esse negócio, não dá pra enxergar nada, velho. Na moral, não dá pra enxergar nada. Eu não consigo enxergar com a luz na minha cara aqui. Eu não consigo enxergar, quase que eu derrubei todo o chimarrão, velho. Chimarrão. Gostou, Diego. Onde o mundo? Oxi. Diego, imagine eu, agora, numa moto. Na garupa de uma moto. Vai ter que ser dois caras numa moto. Então, eu na garupa, né? Porque eu sou o cara que faz os corres. Inclusive, hoje saiu um trailer de uma unidade lá nova do Armar 3. E... E os caras de uma moto. E aí, um comentário muito bom que fizeram no Discord hoje foi o João. Falei, meu Deus, os caras, os demônios são tão evoluídos que eles têm três caras numa moto. É uma técnica muito avançada. Minhas habilidades são suas. Pô, Diego. Já pensou em me encontrar na rua assim, cara? O que você acha? Fala aí como seria a sua reação. Minha frota derrotada vai embora daqui. Cara, as frotas nesse jogo não funcionam. Minha frota derrotada está indo embora. Só fogo grego. Que prestou? Tipo, eu acho que a frota serve realmente só pra frota mesmo. Que incrível, né? Quem diria, hein? Talvez como apoio, né? De um exército, tipo... Sei lá, cara. Elas são muito fracas. Muito fracas. É aquilo que eu falei. Quando você... Quando eles saem do navio, eles ficam com metade do exército de uma tropa normal. Isso quebra. Quebra demais. Tô aqui torno de dinheiro. Eu dava o que quisesse. Ô, louco. Tem de PV, bebê. Caramba, tá fácil assim? Ah, cara. Chavosidade, né? Deixa eu dar a retrain aqui. Retrain. Retrain. Nice. Esses espíritos da floresta, vamos descer aqui pra você me ajudar lá com os guiapids também. Temos um assunto pendente com aquela galera ali. Ih, caralho. Pra lembrar que o Sérgio estava aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora lembrei que o Sérgio estava aqui. Cara, os maluco tem um 20 stack ali, né? 17. Full stack. Ah, 17 de 20. Boa. É, o teu tá gigantesco, né? A tua tropa tá forte. Essa ali tá mais ou menos, né? Ah, cara. Tá todo mundo com armadura e... Armadura e arma, boa. Menos os cavaleiros. Tem um cavaleiro até ali que não tá com arma full. Sim, não deu pra dar retrain. Mas, enfim. Já gastei todo dia. Você viu que os cachorros estão com lança no dente? Uhum. Estão completamente armados. Os dentes deles estão platinadas. Vamos passar o turno aqui. É isso. Os burgundians são nossos aliados, né? Quem? O burgundians? O meu braçal. Eles estão lá na botinha. O que eles estão fazendo ali? Eu não sei. Aqueles versos estavam perdidos lá na sua província, né? Quando tu chamou de vassalos, eles estavam por lá? Uhum. Bem que esses gapes podiam atacar mais versos da acampada ali. Se eu assistir duas lives ao mesmo tempo, eu fico de lurk nas duas? Como assim, Levi? Você pode assistir as nossas duas lives no multitweet, né? Os caras estão querendo fazer tratada de paz aqui. Claro que não, né? O Nergo vai vir de caminho de lixo. Foda-se. Tadinho do Nergo, velho. Chimarrão do garoto. É, chimarrão, cara. Só no Chima. Quando bate o friozinho, o chimarrão canta, velho. Desce um grau, né? Já pode tomar chimarrão. Opa. A partir do momento que deu frio nas canelas, é chimarrão, cara. Nossa, hoje de tarde é que tava de boa botando vídeo pra renderizar. Ih, rapaz. Me pegaram aqui. Tá a frase solta aí. Quem te pegou, real? Uns caras me pegaram aqui, velho. Ah, frotas. Da onde veio essa frota, ninguém sabe. Isso é o que ela disse! Ah, frotas me pegaram aqui atrás ainda pra ela. F. F. Então, a gente tava colocando vídeo pra renderizar aqui de hoje de tarde, né? Aí comemora essa subida aqui de vez em quando... Você faz um barulhão de caminhão subir com tudo aqui pra pegar em bala, né? Aí eu tava ouvindo um barulho de longe como se fosse um caminhão subindo. Eu falei, cara, é o caminhão primeiro de subir nunca a rua. Não é tão grande assim, velho, a rua. Aí depois, na verdade, era uma chuva pesadíssima que tava vindo. E tava dando pra ouvir ela vindo. E parece que o caminhão subiu. Ela vindo. Chegou e foi. Foi embora. Nossa, velho. Eu lembro quando eu era mais novo, a gente tinha uma rua que era bem plana. E uma rua nova bem planinha. Gal? Quer comércio comigo? Gal. Pode falar. Gal. Aí, tipo, a gente era moleque brincando na rua. Daqui a pouco era uma rua bem plana e lá no final dela tinha uma subidona, assim. Cara, foi a primeira vez que eu vi, tipo, a chuva vindo mesmo, sabe? Eu lembro até hoje a chuva vindo e, tipo, tudo a pesada da rua todo. Todo mundo feliz que a chuva dava pra ver. Caramba, olha a chuva vindo, olha a chuva vindo. Aí chega, corre, 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 a gente vai morrer. Não, pior que a gente ficou na chuva, só que, tipo, o maior cagaço dos pais brigarem com a gente depois, sabe? Mas no fim deu tudo certo. Essa é a minha história. Legal, né? Não é tão legal, né? Muito divertida, mas é essa a história que eu tenho pra contar pra vocês. Tá bom? E foi assim, crianças, que eu apanhei. O cara termina assim. Vamos voltar com esse exército aqui, esse povo da água que não serve pra nada. Ah, Matheus, pensa assim. Se não fosse os caminhos nele que passam na minha rua que patrocinaram meu canal desde o começo, que eu sempre falei isso, eu não estaria aqui hoje, velho. Por que que eles patrocinaram teu canal? Porque eles aparecem em todo vídeo, velho. Boa. Todo vídeo era uma buzina. Ah, cara, eu vou dar alto. Alto resolver aqui. Vamos... Balançar. Porque nós temos bastante arqueiro. Nossa, uma só no peito, cara. Famosa fintada. Nossa, perdão, cara. E ainda perdi um Celtic Warriors. Viva a resolução automática. Viva. Muito obrigado, resolução automática, por me dar esse... Essa morte. A Atila é 420 aqui, Felipe. Vamos chegar aqui, ó. Pois é, né? Tá quase ainda. Bom, o nosso objetivo era brigar com a Atila. Se não fosse também, agora vai ser, né? Porque... É, a Atila tá ocupada fazendo vídeo da vacina, pô. Se chegar, é lucro ainda. Até mais agora que ele vai ter filho, então. É, isso que eu ia falar. Você acha que o cara vai querer brigar agora? Não vai, velho. O cara tá de boa. A Atila vai ter filho, não tá nem aí com essas guerras aqui. Ele falou que guerra o quê, cara? O negócio é... É ser pai. Eu ia comentar lá no negócio do Instagram dele que a quarentena deu fruto. A Atila lá Marina, exatamente, brigar. A quarentena deu fruto, de fato. Deu fruto, né? É o momento que acaba o sorvete, velho. Ele é viciado do sorvete, acabou o sorvete e meteu o filho. Acontece, velho. Não tem nada pra fazer. Cara, esse meu exército da direita lá em cima, que eu fui ajudar o Zaga não sei quem lá. Eu vou voltar pra cá, eu vou dar retrain nele. Que provavelmente eu tenho... Eu vou pegar... Ah, na verdade ele já tá com o nível máximo de armadura, né? Brigar, eu não entendi. A dúvida que fica é Lamarino... Lamarino, né? Onde vai ser construída? Smith's Guild, lá em Florentia. Vamos descer esse exército pra lá, pra ajudar o Zang aqui, porque nós vamos ter problemas, né? Com os Unos. Talvez. E Amarino ou Lamarino? Vamos lá pra Florentino. Pra recuperar um pouco o exército dele. Aqui dá pra gente fazer... Negos do Squalor, tá? Aqui a gente não faz nada, nada acontece feijoada, porque tá recuperando tropa. Mais um turninho aqui. Vamos colocar essas tropas aqui pra cercarem já. Matheus, eu caio no conto do Vigário desde que eu conheci ele. Encircle. Por quê? Porque sim. O conto do Vigário do Atila? Não, o Vigário do Vigário do meu chat mesmo. Cara, tem um cara do teu chat que se chama Vigário, né? Mano, que é um engenho. Muito bom o nome. Ah, eu vou atacar direto aqui. Acho que dá pra... Por que esse exército não... Zang é o saco do Império Romano-Germânico. Igualzinho. Aí me ofendeu. Não. Aí... Você é o quê? Eu sou igual ao saco do Império Romano-Germânico. Agora eu vou ser obrigado a vir aqui na minha facção, apertar aqui Summary, e começar uma horda. E vou embora pro deserto. Aqui, ó. Summary, Start Migration. Tudo as anjoias vão ser abandonadas. Aparece. Como cagar com um co-op, né? Deixa o Heorim brigar com o Asha e não vou embora. Eu vou lá pro Brasil. Eu faço o mesmo e vou lá pra cima. Brasil. Parabéns, General. Finalmente tá chegando pra pegar as unidades boas aqui. Tô recrutando pro meu líder de facção. Meus Chosen Warriors. Spear Masters. Heroic Cavalry. Só nome bonito. Esse comédia aqui. Os Cascos da Perdição. Com sete unidades. Parabéns. Tá esse rapazinho aqui. Os Hunos já tão preparando o assalto, né? Tadinhos. É, pra falar em preparar o assalto, tá aqui, ó. Cidade de Sirmil, que eu tô... Aham. Olhando. Sim. Nossa, quase derrubou o assalto. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Você vai pegar essas cidades ou só vai pegar... Eu só vou devastar, só. Boa. Cara, devastar é muito bom, né? Cara, você vai matar, toca a mão. Exatamente. Esse cara em acampamento aqui, eu não sei o que eles têm no exército. E eles estão acampados, ou seja, eu tenho que lidar com torre ainda, né? Que legal, sem arqueiro. Eu queria que eles me atacasse. Seria bom, né? É, um monte de fantaria, tem crossbow, é realmente pra gente se inventar. Eu não consigo ver nem quando você tá perto, eu consigo ver aí o exército deles. É, do que eu consigo ver aqui, tem três Spears tier 2, uns Warband aqui level 1, tem quatro e um crossbow só. E o resto é uma incógnita. Ahn, e o que eu posso construir aqui nesse lugarzinho? Fiz negócio de ordem pública já. Ou é alguma coisa pra dar dinheiro? Se bem que... Cara, eu gostaria muito de saber de onde é que chegou toda essa tropa naval deles aqui. Então, né? Porque não tinha o Lisp, quando a gente já tocou o Tinha. Não me lembro. Já olhei a Britânia ali que tá abandonada, né? Então. Aqui, pode colocar um negócio pra espalhar a religião, né? Que esses celtas ficam aqui espalhando palavras acima de mim. Cara, aqui é a palavra da... A palavra dos celtas, né? Da Chevrolet. Beleza. E aí, você vai entrar nessa briga de cego aqui? Briga de cego. Onde? Aqui, ó. Puta, cara. Não tô conseguindo ver a automarcação no mapa. Ah, tá. Tô vendo. Agora eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu tô indo pra esquerda antes, né? Porque eles tão com bastante defesa, na real. É, ele não extravei na marcação, significa que ele vai participar da briga de cego, gente. Sim. É, tio Pils. É, o cara tem todos os portos aqui na bota, foda, né? Não tem nem onde eu ato carcar meus barquinhos. Cara, você pode ir... Pode pegar essas cidades aqui pro senhor. Deixei pra você, devastadinha. Não, eu não quero ficar na... Baixo do pezinho ali. Tá chulé ali, né? É sujo. Velho, mas aqui, ó, bem conversadinho, você fica no lugarzinho da bota aqui... Da, 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 da bola aqui na chutada, hein? Oxe, demora muito construir uma torrinha assim, esse senhor que... Três turnos. Uhum. Ah, vai só, olha, depois eu vou dar... Rufusão automática. Dá 70, 80%. Eu tô com medo desses caras aqui, ó. Os jutos não fazem nada, eles apanharam, na verdade, porque o exército deles tá tudo quebrado ali. Pois é. Capaz de se perder, tá, cara, hein? Uhum. Lá vou eu, mais uma cidade pra pegar. Se os caras começarem a subir pra Narba, ih, azedou, hein? Não, acho que eles ficam só na cidade que eles tão rebelando, né? É, os gameplays estão parados com o acampamento aqui. Eu tô acampado do lado deles, um olhando pro outro, falando, ô, quer comida aí? Ah, tomei. Desacampamento, do lado do outro. Os zoonos estão lá em cima da tua cidade. Me saqueando de novo, vocês corno. Todo dia é isso. O que o Império Romano quer com você? Não quer nada comigo. Eles tão com um exército aqui em Emerita Augusta, pelo que eu vi. Última resistência romana aí, filho. Uhum. Gal quer casar com minha filha. Gal? Quer casar minha filha com o Imperador do Gal, velho. Olha só. Se fosse no CK3, era só você dar o golpe dos golpes, hein? Então, eu vou casar só porque ele é seu vassalo, tá? Boa. Toma aí, Galgal. Minha filha tem um novo do tributo, quieta. Foda. Ah, filha bastarda. Ah. Filha bastarda tem um monte. Velho, onde é que deu isso daqui? Viena. Onde é que é Viena? Não é aqui no Verona? Não sei onde é que é Viena. Viena. Não é uma das ilhas, não? Pois é. Viena parecia ser aqui... Nessa região. Viena, Viena, Viena. Cara, é bom que a gente não tá nem achando Viena porque deu problema lá, tá? A gente tá com sérios problemas com... Aparentemente teve uma infestação de ratos. Que? Sim. Ah, já achei. Nem Lugdunum. Veio de Viena aqui, ó. É, na Áustria. Matheus falou. Ah, sim, Viena. Aham. Seus amigos aí? Cara, eu não sou amigo de ninguém não, cara. Não tomou banho. Nossa. Qual que é a doença que tá aí? De ratinho. Cadê? Consumption. Dor no peito, tossir sangue e ligamática perda de peso. Tá ok. É, os skavings que o Harry gosta tanto é atacando ele mesmo. Como um verdadeiro skaving faria. Sim. Vocês falam muito mal dos skavings, cara. Eu tô começando a pensar melhor. Ah, esse já começou errado. Porque skavings não se fala, se mata. Nossa, cara. Você não merece ter a nossa aliança. Legal, eu não posso dar quicksave aqui por algum motivo da vida. Mas quer dar quicksave aonde? Em spanish. Spalys. Spalys. Ah, agora deu. Vamos lutar, né? Claramente fazer uma das últimas lutas aqui do Império Romano. Três exércitos, o cara tá indo. Uhum. Fumou ativado. Sim. Aí parece que a puta morre agora aí. Seria engraçado. Pois é, cara. Não morreu ninguém. Esparos. Obviamente que eu vou saquear. E o próximo exército vai chegar aqui e vai. Bom. Adeus, Romanos. Tá, vamos tentar avançar com esse meu exército aqui. Calma aí que o jogo ainda tá pensando. É muita devastação pra pensar. É. Vamos pra Pax Augusta. Eu tenho catapulta aqui também. Eu acho que eu já vou meio que avançar. Deixa eu ver como é que tá Pax Augusta. Não tem quase nada lá. Eu vou com aquele exército pra Pax Augusta. Com esse outro exército eu vou pra Emerita Augusta. Eu, aparentemente, não gosto de Augusta. Tem um exército ali deles. Tem uma rua aqui em São Paulo que é bom você ficar longe, né? Sim. Tô ligado. Essa rua aí eu já fico longe mesmo sem estar por aí. Fique longe. É melhor que você faz. Tô de boaça dessa tal, dessa rua Augusta aí. Tá. Vi coisas lá que não podem ser descritas pelo ser humano. Vamos dar... Seed aqui nessa cidade. A gente já pode atacar direto, eu acho. Tá com doença aí, credo. Vamos dar um auto-resolve que essa batalha aqui nem vale a pena. Fora que você vai pegar doença se você lutar isso aí. Será? Deixa eu ver qual que é a doença que eles estão. É a mesma que você tá lá em Viena, né? Ah, a gente já tá com essa doença mesmo. Esse cara tá tossindo sangue na sua cara aí. O que não é uma coisa muito anormal numa batalha. Sim. Caraca, seu general tá dormida abaixo assim? Não, ele perdeu mesmo. Tá, pô. Regulado bom, não tão mais. Ainda fica na ruína. Nem a pau que fica na ruína. Pelo menos isso cura mesmo. Quem diria? A cura é expurgar tudo. Sim. Eu tô sendo o flagelo dos romanos. Meu exército andou um tiquinho ali em algum lugar. Eu tô sendo o cara que eu tenho. Obrigado, eu tenho um tiquinho ali em algum lugar. Holy Vision. Tive uma visão sagrada. Ok. Aqui tem que esperar mais um turno pra atacar. Deixa os caras aqui brincando de acampamento um do ladinho do outro ainda. Eles estão gostando. O pior que o exército deles aí tá brabo também, né? Tá tão ruim quanto o meu, eu diria. Então não tá ruim Tá O Spirit of the Flourish? Sim Aqueles carinha de escudo rosa verde ali Eles são fracos E aqueles também marrom ali, é horrível Fear Band Squalor 3, dá pra melhorar Não dá pra você upar eles? Então eu tô recrutando Naquelaquela província que tá meu líder de facção ali O exército dele, eu vou trocar Aí depois eu vou recrutar mais das unidades mega roubadas Que ele é onde eu pego as mais roubadas Passar pra outra Mas demora pra recrutar essas? Porra, você já tem dois Elite Saxons ali Elite Nordic Elite Saxons Tá bonito Os Pikemen ali também explode upar já Na verdade já terminou ali É, na verdade sei do Do líder da facção não é o que eu tô recrutando Eu tô recrutando de cima ali Aquelas unidades que tá lá Ah, sim É Tier 3 No Lightning Highers Chosen Warriors Mas você pode upar no... O teu líder da facção pode ir Tô pensando se eu vou gastar É só pra melhor armadura Ah, vale a pena né Tá gastado Sacerdote subiu de level Coloca aqui e aqui Eu não uso mais nada além de espalhar a palavra mesmo Ahn... Pois é, uma coisa que eu não gostei muito desse jogo é isso né Os... os heróis Os... que não são heróis né Eles deveriam ter mais coisa pra fazer, sei lá É isso que eu gosto muito do Warhammer Os heróis vão sair na porrada Então Hum... Pra melhorar aqui o poço Aumentar a fertilidade Imagina ele ter um herói chamado Fighter aqui Que você lança ele junto e... Porra Então aqui tem um chamado Champion Mas a única coisa que ele faz é atacar o exército no amigo Tipo... Na teoria ele armaria armadilhas pro cara tomar dano no caminho Sim Minha frota terrível que não foi terrível em nenhum sentido além de ser terrível por si só Volta aqui Essa frota terrível que levou o wipe Cara, essas frotas são horríveis de ruim velho Na vergonha da poço só O que que eu vou fazer nesse último slot? Já fiz aqui aumento de dinheiro Posso fazer... Hum... Aumentar a renda de dinheiro e comércio Tem um desse aqui da comércio Indústria, 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 indústria De comércio é esse daqui Exatamente É, faltam quatro cidades aqui pra... Pra gente finalizar com a... Cinco na verdade Finalizar com o Império Romano aqui do... Ocidente É, mesmo tempo que eu quero pegar a construção de nobre Eu tô com um pé atrás de... O Atila vem falar comigo aqui, trocar ideia Mas eu acho que vai vir né Então, já que você saiu eu tô indo aí Nossa, ele vai devastar você inteiro ali Vai nada Peraí, eu não saio pra brigar em campo aberto Se quiser vai ter que entrar aqui em casa né Se quiser vai ter que vir com 500 cavalos no gargalo Ó, os Gaps desceram com o top em É, mas eu acho que vou atacar agora Boa noite Ó, os Juts me chamando pra entrar em guerra com os os... Calma aí Juts, a gente já brinca disso aí Os Juts eles tão se lascando lá em Tarrako Eles só tem exército em Tarrako? Nem sei, deixa eu ver Eu acho que vou permitir agora o acesso de... O acesso deles É, aparentemente só aquele lá mesmo Não tem nada na província deles lá em cima Cara, os caras devem entrar se prejudicando demais pra... Nossa, não tem nada! Olha lá, Ralph são os Juts... Ah não, são os Dunys Eles tem um exército lá em cima Mas na verdade é... A líder da facção tá meio stack ali Uhum Mas é navio, né? Não, não Ué? A fleet? É navio? É navio, acho Defamation Pra que o cara fez isso? Domínio com o grole Vamos perder Os caras lá tão se lascando Eu também, o meu herdeiro Na verdade, o líder da minha facção É... Ah não, o meu herdeiro Que tá aqui Lá em Cartago, nova Vamos fazer uns fogo grego Aqui também Você quer fazer 20 fogo grego E botar 20 isca na praia Cara, eu Tô totalmente desmotivado Ah, você viu que o fogo grego O fogo grego deu dano ali, velho Pior que deu mesmo É que naquela batalha Você tinha roxado lá Pelo meio da cidade Ele não tinha alcance Mas na praia Eles mataram tudo, velho É, o exército Esses caras aqui Tá legalzinho, hein De bater Vamos lutar Essa batalha aqui Eu tenho catapulta Será que a batalha tá motivada de novo? Cara, eu só coloquei elas na linha de frente Eu confio Então tá bom Eu confio O imperador tá aí Depois da propaganda Pode ser também Com certeza Depois da propaganda Ah, tem uma torre destruída aí Duas, na verdade Torres destruídas Ah, sim Aqui, aqui Eu vou fazer o buraco Pela Bom Deixa eu pensar aqui Vou tentar fazer o buracão aqui As frases que se contestam São muito boas Sim Ah, já tá 90% a muralha Você viu 66 Essa aqui, 90 Esse ponto aqui Sim, 92 Por que eles tão estourados? Será que eu ponho os no cerco? Acho que alguém já pirou aqui Isso é o que ela disse Fazer buraco Deixar eles um pouco retraídos E vou começar Fire Vai, atirem lá Atirem, desgraçado Desfocou essa desgraça Tem que raspar isso que você chama de cabelo Porra, cara Eles tão full motivado mesmo Velho Aí De cara Agora o cavalo deles vai querer sair Os catapultas tão funcionando agora É um miracle Cara, os catapultas tão funcionando Não tem problema Nunca duvidei Travou Alguma coisa travou aqui Importante não cair Não tem cavadinho Aceito Fala, mano Nunca duvidei Então Mas vem, fala pro Hell Comprar o Tutor Warhammer Tá na promo Mas ele já tem Puro, hein? Eu vou abrindo Eu tô abrindo mais a muralha ali É o que ele está largando o buraco Sim Olha lá Elas tão acertando tudo, velho Tem uma coisa errada com elas Elas escutaram Acho que elas tão assistindo nossos vídeos, cara Então Depois de contar mais duas reclamações Elas começaram a melhorar Vou continuar largando esse buraco Pra gente poder invadir Porque as tropas deles com defesa É o 5 É Eu vou demorar um pouco pra chegar Pra entrar no buraco Mas logo mesmo estarei entregando aí Com muitas pessoas Sim Entraríamos no buraco Com vontade e astúcia E machados Nossa Eu fiquei Eu não tinha Entreguei as tropas lá atrás Eu mandei andar E entreguei pra cima A época aí mesmo, Levi Vai chegar amanhã Mas Sim Eu não ligo não, Levi Não ligo não, cara Esses penteiros Pior que não são penteiros Eles estão destruindo suas defesa Vou tentar largar mais um pouquinho Buraco ali Na realidade Dá pra eu tentar Ficar atacando fogo Neles já Já Olha só Acertaram tudo ali Véio É Uma estragadinha bonitinha Aqui no Onde eu estou passando agora Até vou ajudar neles Ó Tô atacando fogo lá já Ó Acertando tudo Tá errado É hora em passar na mara As catapultas agora Cara, agora elas estão funcionando Dá até pra amar elas Olha Nossa, na cabeça do cavalo É quase cedo Cara, cavalo tem que morrer Cavalo Quando é inimigo Todas as estragadinhas levam a Roma Essa aqui Aparentemente levam pra Como é que é? Pax Augusta Pax Augusta Essa aqui aparentemente levam pra esse lugar aí Não é pra Roma não Agora essa rotina tá saindo Talvez Tá, acho que agora a gente já pode começar a avançar aqui né Cansou de largar? Ficou sem Sem munição Mas matou muito já Deixa eu ver 30 34 Estou chegando Nossa Que catapulta tão Olha lá Cara, pegou na inércia ali Então, velho Nossa, que mochão Nossa Terror, o terror Apaga Meu Deus Eu tô usando até os crossbow agora Porque vai que eles tão funcionando também Bom, eu sei que os scrimmage estão Porque eu tomei o furlify bonito dos outros Então Uns gritos de terror Você tá pegando fogo Meu Deus Tem uma pilha de fena Se conseguir tacar fogo ali Onde? Onde ele tá aglomerado ali Do verbo do buraco Sim Eu tô tacando fogo até com os crossbow Não sei se você tá vendo Tô Fazer a formação aqui pra avançar E aí, Rafa Beleza? Parei de lanças A caminho Olha lá os fogos indo Que estranho Que estranho Que Stage dos Crosbow Atirem por cima O Crosbow não era pra fazer isso O Crosbow não era pra fazer isso Você sabe Acesse 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 Eu tô quebrado também mesmo, tá tudo quebrado. O que que você fez nesses jogos aí? Falei aí. Eu não coloquei nada de novo. Será que esses caras mexeram em alguma coisa nos mole? Pode ser. Eu tô aqui só na contenção aqui. Vou subir mais um pouquinho pra não tomar penalidade high ground. Esses crossbow tão bugados também. Agora eles abriram um caminho aqui na esquerda, hein. Caminho na esquerda, caminho na esquerda. Coi, 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 coi. Caminho na esquerda. Um buraco que você fez na esquerda ali pra cercar eles. Ah, sim. Pô, mandou tua catapulta matar essa parada aqui, ó. Torre? É. Não tem alcance ainda, dá mal longe. Ih, prender fire agora. Agora é hora, hein. Matar metade das tropas. Nossa, pior que acertou ali em cheio nas tropas. Meu Jesus amado. E esses abandonados aqui também é outro buraco. Avança, avançar, 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 avançar. Tô tentando avançar. Ai, pegou em mim o tiro aqui. Cara, acontece velho. Na guerra, amigos morrem. Tô tentando avançar. 3, 5, 6, 6, 7, 8. Vem, caí, coi, coi. São os tombos. São os tombos. Nossa, isso aqui foi um baita do mundo Ih, meu general tá sob o ataque Você mandou ele pra cima? Eu mandei ele pra cima Olha a chuva de flash Olha a chuva de flash de fogo Top E demandou um monte Que não era pra ser flash, né Tá meio bugando isso aqui, não Nunca vi crossbow Olha esses crossbow, velho Tá muito errado Será que é porque é de fogo Que eu tô usando? Deixa eu tentar Eles tão tirando pra cima e abraçam Pois é, cara Tá, mudei o tipo de flash pra ver se eles Continuam atirando dessa forma Acho que continuam assim Tá errando isso, não era pra ser assim Ah, se eu tirar pra cima e cair Vai machucar de qualquer jeito Ah, mas o crossbow Ele não dispara dessa forma, né Mas com tiro livre realmente é muito mais mortal É, friendly fire Cadê os dragões zumbi? Ué Engenheiros Arqueiros e engenhosos e calculistas Engenhosos e calculistas, se quiser Sim Aqui não tem dragão, né Infelizmente, não O que é que é o dragão? O cruplo do dragão é o que fica na Na frente do meu navio Será que eu sou um sacção Ele é nem dragão ainda, é serpente Acho que pararam de atirar aí Ó, o O fogo, pelo jeito eles disparam pra cima Não, tô esperando pra cima mesmo assim Tô bugando Flavius Kraspes Olha os fogos Nossa, velho Pelo momento eu duvidei Pegou bom Cara, esses Cosmos tão bons São os caras brigando aí do feno É muita flecha caindo aqui Você viu isso? Eu também tô vendo isso, cara Nesse exato momento eu tô vendo o tanto que o flecha cai aqui Nossa, muita, muita morte Exército vesgo não é tão vesgo assim Não mais Exército vesgo recebeu um buff Porra É, mas o único problema é que eu não tenho tropa boa nesse exército vesgo Boa, as catapulta As catapulta apenas Caraca Quebrei até o portão Ele não tava sem o que fazer com ela E ela acertou? Acertou, destruiu Caramba, velho Quem é Atila? Atila é o rei dos zunos ou o meu cachorro Eu tinha um cachorro chamado Atila Ele era biólogo e pesquisador? Sim Ah, é bom? Tem um biólogo em casa? E pesquisador Semana que vem lançou o anime mais esperado da plataforma armeia dublada Qual? Primeiramente boa noite Boa noite Como é que você tá, velho? Tranquilo? Entendi Cara, aqui vamos... Vou colocar no mais rápido aqui pra, né? Eu não sei onde é que tá a outra tropa deles, você sabe? Tinha um arqueiro ali atrás da barricada, escondido Ragnarok Records Ah, é o que eles falaram de briga dos deuses lá, né? A gente vai ver isso aí Matamos o imperador romano de novo F Ó a catapulta tirando em algum lugar É, não, calma Ah, a gente matou... Acho que o governador O imperador tá aqui, ó Lá atrás Peguem esses arqueiros Nossa 118 Vamos ver qual catapulta mata o general dele Ah, tem que conquistar essa toa aqui pela parate na rede Eu conquisto ali Tô mandando uma também pra ir mais rápido Não te conheço, senhor geek aí, cara, como é que é? O que o senhor está fazendo aqui? Ah, ele é um inscrito que permanece, que vem muito no chat aqui, né, Rom? Isso é uma reclamação formal, cara Tô brincando Tô brincando, você não tem obrigação de estar aqui, mas se não tiver vai levar ban Intimado pelo advogado, foda Tô brincando Brincadeira também Ou não Ou eu posso estar falando que é brincadeira sem ser brincadeira E aí? Vamos pegar esses arqueiros Haha, surpresa Muito bom A torre do inimigo tem sido destruída Nice Eu não dou banho em ninguém, cara Não teria taladácia Cara Eu dou banho em muita gente, sim Na realidade Como do rap Então O cara duvidou do meu poder O cara está duvidando da minha legitimidade do urban É isso mesmo? Acontece bastante Você é muito insolente, cara, amigo Nobre colega Eu tô ali segurando a cavaleira deles pra ele não fugir Pra poder atirar pedra Fazendo catapulto pra matar na pedra É sério mesmo que você vai fazer isso? Ah, tem que fazer pelo meme, né Vou provar se ela realmente tá boa Tem que acertar o comédia que tá ali na frente com o peitoral mais bonitinho, tá vendo? Cara, eu tenho uma catapulta que tem uma pegrada só Pode ser flash também Usa o wall aí também Tá jogando flash, ó Fizou o quê? O escudinho, né? Ah, tá, eu já dou lá na frente com ele Chama ele de arqueiro covarde, senhor geek Ah, não, cara Ah, não, velho É o Heorin que tá jogando comigo, Vigarão Você consegue ver a live dele por aqui, ó As duas ao mesmo tempo Isso, vou mandar aqui também o link Cara, tomara só que não dê cagada, hein Eu dei um alt-tab nervoso aqui Tava evitando o alt-tab Você sabe como que é esse jogo, né? Olha lá, pessoal Nesse linkzinho aí, ó Ó, o Meca tá pronto pegar o câncer, hein? Esperemos, peraí Só que ela tem que passar do portão, isso não vai atirar, não Tá, quando ela tiver em posição, me avisa que eu coloco em fast food Eu coloco em uma posição normal Só tem que subir ele e fazer o grau na rampa ali, aí dá pra atirar Atenção, pode acelerar Sabe o que que falaram aqui no meu chat? Vou ser a abelha desse zangão E é isso aí? Ah, tá livre, hein? Aproveita O pai tá na pista O pai tá on, cara Nossa, o tanto de flecha tá caindo Meu Deus Nossa, e as pegradas caindo junto Comédia da frente, ele tá de pé, hein? As pedras caindo Tem Vou botar de fogo pra ser mais bonito Velho, é muita flechada chegando, cara Nossa, olha isso Ah, é, quero ver Espetinho Ó a pedra de fogo vindo Atenção, não é essa Não é essa que vai matar ele Não é essa herdeira Quase pegou a plantação Lá vem o monado, muito pra direita Se estava solteiro não está mais, ó, obrigado Atenção, não é essa Aí sim E essa vem, hein? Hum, nossa, quase Pegou do lado Pegou do lado Eita, pô, nossa, agora cai muita gente Nossa É muita flecha caindo Caraca, meu amigo Eu quero ver eles indo pra cima Poeiro Não é tão efetivo quanto o Pykeman, mas segura Aham Morra Ah, que isso, quanta puta Nossa senhora Que isso Para, para Que isso Cara, me matou metade da minha vida inteira, velho Caralho, o cavalo tá tudo na esquerda ainda Que vacilo, velho Vamos matar o general dele Acho que não morreu ainda, né Olha, acho que morreu Porque o cara de colete bonito não tá mais aí Mas tem mais um vivo ali Mas não era esse aí não Aí ele foi Um없이 Deixa eu arrosa E aí 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 Obrigado.